Olá, você acompanha agora um resumo com as principais notícias que movimentaram a Assembleia Legislativa do Paraná na última semana. E o repórter Bruno José acompanhou as sessões plenárias e destaca os principais projetos de lei que foram analisados e aprovados pelos deputados. Bruno. Olá, Jordana. Na segunda-feira, 6 de maio, foi aprovada em primeira discussão a proposta do deputado Paulo Litro, que assegura ao usuário de rodovia concedido o direito de atravessar gratuitamente a praça de pedágio se houver efetuado o pagamento de tarifa num prazo de 20 minutos. Essa proposta foi aprovada por unanimidade com 49 votos favoráveis. Já na terça-feira, também foi aprovada com 45 votos uma emenda ao projeto de lei do deputado Cobra Repórter, que inclui no calendário oficial de eventos aqui do estado do Paraná o Dia da Sergipe, que é um tradicional evento de ações culturais, sociais e de cidadania, realizado todos os anos no mês de setembro no município de Londrina, no norte do estado. Já na quarta-feira, 8 de maio, foi aprovada em redação final a proposta dos deputados Cobra Repórter e Neyla Privô, hoje secretário de estado, que altera uma lei de 2016 que cria diretrizes gerais para implementação e uso do dispositivo de segurança preventiva, conhecida também como botão do pânico para mulheres em situação de violência doméstica e familiar em todo o estado. O documento segue agora para a sanção governamental. Agora, os parlamentares voltam a se reunir em sessão ordinária marcada para segunda-feira, dia 13, a partir das 2h30 da tarde e, claro, com transmissão ao vivo da TV Assembleia. Jordana. Obrigada, Bruno. E já está aberto o prazo para a apresentação das emendas parlamentares ao projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o NUPVEM, que fixa metas e prioridades da administração estadual. E quem traz os detalhes é a repórter Viviane Ribeiro. O projeto de iniciativa do Poder Executivo prevê para o exercício de 2020 uma receita líquida de 55,8 bilhões de reais. Os deputados têm até o dia 28 de maio para o encaminhamento das emendas junto à Comissão de Orçamento da Casa. Concluída essa etapa, o projeto e as emendas acatadas seguem para a votação em plenário. O projeto deve ser votado antes do início do recesso do mês de julho e encaminhado para a sanção governamental. E um projeto de lei apresentado pelo deputado Luiz Fernando Guerra proíbe o aumento das tarifas de pedágio até que o cronograma de obra seja cumprido. Mais detalhes com o repórter João Marcelo. O projeto de lei apresentado pelo deputado Luiz Fernando Guerra proíbe o aumento na tarifa dos pedágios até que o cronograma das obras seja realmente cumprido. Veja o que ele disse. O que nós vimos é que existem muitos, eu repito, muitos aditivos em contratos que não estão cumprindo o cronograma inicial. A gente não quer que tenha a obra paralisada e um aumento na tarifa. Eu acredito que é um projeto constitucional, isso foi estudado exaustivamente pela nossa equipe técnica. E eu acredito que a população tem que ser beneficiada com isso. É o que eu visei, é o que a gente tentou prever que seja sim cumprido aquilo que foi determinado no cronograma, aquilo que eles se propuseram a fazer. O que há hoje é uma incompreensão do que foi feito no contrato e a gente está querendo inibir que essas companhias exijam e façam esses aumentos. Agora a proposta segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Pode passar por outras comissões de competência antes de ser apreciada por outros parlamentares aqui em plenário. Jordana, é com você no estúdio. Obrigada, João. E todos os dias a Assembleia Legislativa do Paraná abre as portas para visitantes de todo o Estado. E na segunda-feira, alunos da Universidade de Alberta, no Canadá, conheceram o Legislativo paranaense e acompanharam uma palestra do deputado Goura. Confira os detalhes com a repórter Viviane Ribeiro. O deputado estadual Goura recebeu os universitários para falar sobre políticas públicas para o desenvolvimento urbano e meios de transporte da cidade de Curitiba. A mobilidade urbana foi o assunto central da palestra realizada em parceria com a Universidade Federal do Paraná, onde ele foi professor. Eu tenho há mais de 20 anos já uma discussão aprofundada sobre a mobilidade, especialmente o foco nos ciclistas e pedestres, mas, com isso, eu sou formado em filosofia. Eu brinco que eu acabei fazendo um PHD em urbanismo de forma inovadora. Então, a gente tem essa discussão sobre a cidade aqui hoje. Curitiba é uma cidade de referência no mundo inteiro. No entanto, eu sinto que nós estamos também estagnados naquilo que foi feito lá atrás, nos anos 70, nos anos 80. E a gente precisa se reinventar. Apesar de a gente estar exportando bons exemplos, como a prioridade do transporte coletivo nas canaletas, a gente está parado no tempo. Então, é importante essa troca também para oxigenar um pouco o urbanismo aqui de Curitiba. E a capital paranaense, ela exporta também para as demais cidades paranaenses modelos de cidade, modelos de urbanismo. Então, acho que essa troca de Curitiba, a gente ser uma cidade mais cosmopolita, estarmos abertos para boas experiências de outras cidades, é fundamental. Durante mais de uma hora, os estudantes aprenderam um pouco mais de como é viver em Curitiba. Tudo começou lá em 2005, aproximadamente, quando começamos aqui, em Curitiba, os direitos críticos. Montamos uma série de visitas, de acordo com a Inenta, que ele me passa, do que ele quer que os alunos conheçam. E aí nós vamos fazendo visitas a vários lugares da cidade para conversar com os diversos atores do planejamento urbano, da arquitetura, da discussão política sobre as questões de planejamento urbano da cidade, para que os alunos, no final, possam, enfim, compreender como funciona a cidade de Curitiba e fazer, enfim, uma apresentação a respeito do que eles aprenderam durante esses 15 dias. Eu acho que todo o planejamento urbano, a questão da mobilidade, etc., ela sempre passa pela política, né? Para você fazer uma cidade, você nunca vai fazer uma cidade sem passar por questões políticas. Então, é fundamental que eles conheçam pessoas que trabalham nessa área para compreender o processo todo de como se faz uma cidade. Os 12 estudantes universitários que vieram à Assembleia Legislativa são do curso de Geografia e Planejamento Urbano. De acordo com o professor da turma, existem muitas diferenças entre as cidades, Alberta e Curitiba, e é por isso a importância dessa troca de experiências. Decidimos vir a Curitiba porque Curitiba é famosa pelo transporte. Muitos bons trabalhos foram feitos aqui. E por isso, resolvemos trazer os estudantes de Geografia para conhecer Curitiba e o Brasil em geral. Existem diferenças entre o Canadá e o Brasil. Fizemos um passeio de bicicleta pela cidade ontem e aprendemos um pouco mais. O deputado Goura ainda falou sobre a carreira na política e levou os universitários para conhecer o plenário, uma experiência para o aprendizado acadêmico. Foram bons momentos. Duas semanas estudando pela Universidade de Alberta. Queremos entender um pouco mais sobre o sucesso do planejamento de Curitiba. É uma ótima experiência e é bom estar aqui. E durante as sessões plenárias no espaço destinado ao grande expediente, a Alep recebe convidados que trazem temas especiais de interesse da população. E na segunda-feira o assunto foi o aniversário da Associação dos Servidores Públicos do Paraná. No dia 1º de maio, a Associação dos Servidores Públicos do Paraná completou 87 anos de fundação. A convite do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adhemar Traiano, a comemoração foi assunto no grande expediente da sessão plenária desta segunda-feira. A sessão de hoje, nós estamos abrindo um espaço no grande expediente para ouvir o pronunciamento do senhor Álvaro Miguel Recuf, que é o presidente da Associação dos Servidores Públicos do Paraná, a SPP, que falará sobre os 87 anos de fundação dessa entidade, comemorada no último dia 1º, ocasião que temos o prazer de homenageá-los. Na tribuna, o presidente da entidade, Álvaro Miguel Recuf, destacou a importância da instituição que tem quase 100 anos de trabalho em setores como lazer, educação e atendimento médico. Nós temos o principal objetivo, é servir ao servidor público do Paraná. Temos vários itens que temos certeza que nós somos os melhores. A SPP é a melhor em termos de farmácia, atendimento médico, lazer, que é um lazer muito importante, Caio Bá, São Mateus do Sul, Ponta Grossa e outros municípios também. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná, a SPP, tem hoje cerca de 55 mil associados em todo o estado, considerada a segunda maior do país, traz apenas de São Paulo. E o grande expediente da sessão plenária de terça-feira foi destinado a homenagear um padre muito conhecido no interior do estado pelo atendimento à população carente. Monsenhor Joseph Bernard Agius, conhecido como Padre Zé, nasceu na ilha de Malta. Em 1961, veio para o Brasil e instalou-se em Rolândia, no interior do Paraná, onde há 50 anos presta serviços à população carente. Comecei em 1970, mais ou menos, com o projeto chamado Legião Mirim de Rolândia, com moleques de 16 a 18 anos, de ambientes pobres, de periferia pobre, para poder trabalhar, ter algum trabalho na cidade. Então, tínhamos inventado uma associação de meninos, e depois mais tarde meninas também, para trabalhar com ofisbos, coisa parecida, escritórios, é uma espécie de, aquilo que hoje chama de aprendiz, como aprendiz. Como reconhecimento, a Assembleia Legislativa do Paraná concedeu ao paro com o título de cidadão honorário do Paraná. A homenagem foi proposta pelo deputado Cobra Repórter. A honraria foi entregue durante o grande expediente da sessão plenária desta terça-feira. É uma pessoa que dedicou grande parte da sua vida às ações sociais da cidade de Rolândia e de todo o norte do Paraná. É uma pessoa que tem muita fé, uma pessoa extremamente importante para muitas pessoas do norte do Paraná, porque salvou a vida de muita gente. Então, por esses e outros serviços relevantes à nossa comunidade, é que nós propusemos essa importante homenagem ao nosso querido Padre Zé. Sinto muito agradecido à Assembleia por ter concedido este mérito. Eu diria, não tanto a mim, mas mais como reconhecimento aos trabalhos, aos projetos sociais que eu fui desenvolvendo durante 50 anos, mais de 50 anos, não só na cidade de Rolândia, mas em toda a região. E também na terça-feira, os membros da Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação estiveram reunidos para mais uma pauta de responsabilidade da pasta. E quem acompanhou foi a repórter Sara Hertal. Sara. Um projeto de lei esteve na pauta da sexta reunião ordinária da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação. Os parlamentares se reuniram aqui na sala deputado Arnaldo Busato para discutir o texto que prevê a doação de um imóvel para o município de Campo Largo. Do meu lado, o presidente da pasta, deputado Tião Medeiros, pode explicar melhor para a gente os benefícios desta medida. É, o município de Campo Largo pediu e solicitou, então, a doação de um imóvel, que é do Estado, e aí, como manda a legislação, a Assembleia precisa autorizar, porque quando o Estado doa, ele está abrindo mão de um imóvel que tem um valor econômico, é um bem público, então a gente costuma autorizar por lei, como manda a legislação mesmo, a própria Constituição impõe isso. E hoje foi aprovado aqui na nossa comissão, Comissão de Obras Públicas, já que há o interesse, é para que o município construa um bem público, então foi aprovado por unanimidade sem maiores dificuldades. Além deste projeto de autoria do Poder Executivo, três requerimentos estiveram em pauta também. Conta para a gente, deputado. Exatamente. O primeiro deles, o deputado Arilson Quiorato, foi um pedido de auditoria para que a gente encaminhe aqui da casa uma solicitação ao Tribunal de Contas, de auditoria na Sanepar, a respeito de discussões específicas sobre o aumento da tarifa, mais de 12%, enfim. Então nós vamos encaminhar agora a pedida do deputado Arilson ao Tribunal de Contas para que ele realize, então, uma auditoria. Também foram feitos outros dois requerimentos que nós aprovamos aqui hoje, um de autoria do deputado Romanelli, um de autoria do deputado professor Lemos, pedindo audiências públicas com a presença do secretário de Infraestrutura, do DR, da Agência Reguladora da AGPAR, para discutir obras públicas que estavam já nas concessões de pedágio, como o caso da Rodonorte, e uma outra, uma obra paralisada aqui na região metropolitana, e a comunidade vem cobrando, enfim. Então a gente vai reunir o secretário de Infraestrutura e Logística, o deputado Sandro Alex, reunir os deputados e a comunidade local para entender um cronograma de solução, dar um prazo para resolver o problema, quanto tempo o governo precisa. Basicamente foram esses os requerimentos. E também na terça-feira, a Assembleia Legislativa do Paraná promoveu o quarto encontro estadual do dia do celíaco, lembrado anualmente no mês de maio. O encontro foi proposto pelo deputado Evandro Araújo e atende o que determina a Lei nº 18.705, de 2016, que inseriu no calendário oficial do Estado o dia estadual do celíaco. Esse é o quarto encontro, nós queremos o quê? Nós queremos, de fato, que esse assunto seja cada vez mais debatido. É função da Assembleia dialogar com a sociedade, trazer os principais temas da sociedade para dentro da casa, para que surjam aqui projetos de leis, para que surjam políticas públicas propostas ao governo. Porque nós estamos falando de uma doença que muitas vezes está oculta. A pessoa tem esse problema e não sabe porque o diagnóstico não foi feito. porque as pesquisas mostram que muito poucas pessoas, por exemplo, de cada oito, uma pessoa consegue alcançar o diagnóstico, né? Por falta de informação, por falta de acesso, talvez a rede pública de saúde. Então, assim, quando a gente lança a luz, debate o tema, discute o assunto mais com a sociedade, a gente está colaborando dessa forma. A médica gastroenterologista Lorette Maria Ketze, uma das fundadoras da Associação dos Celíacos do Paraná, falou sobre a importância do diagnóstico da doença celíaca na infância e na adolescência. Então, quanto mais cedo você diagnosticar, menos problema você vai ter mais tarde. Então, por isso que a gente fez questão de hoje focar a criança e o adolescente, porque eles sendo diagnosticados mais precocemente, serão adultos com uma vida completamente normal. A lei que criou o dia do celíaco no Paraná foi uma proposição da então deputada Cláudia Pereira, que propôs também o título de cidadã benemérita do Paraná à doutora Lorette. Para mim, realmente foi uma surpresa muito grande, porque nunca imaginei isso, né? Porque a gente, como faz medicina de uma maneira muito desprendida, então eu sempre falo, eu sempre fui muito mais professora, e como você sabe, professora é aquele sujeito que não tem muita reserva financeira, mas o que vale é a reserva moral de ter conseguido fazer um trabalho médico muito bem feito. A doença celíaca é autoimune e afeta o intestino delgado, interferindo diretamente na absorção de nutrientes essenciais ao organismo, causando a intolerância ao glúten. Não há cura. O único tratamento é a dieta livre dessa proteína por toda a vida. Então é importante que as famílias comparecem para a busca de informações que pessoas com profundo conhecimento, pessoas especializadas, veem e passam as informações e assim vai difundindo as informações para todos os presentes e através da imprensa para a população em geral, para que esse diagnóstico seja feito cada vez mais cedo e assim todos ganham com isso, principalmente as pessoas que sofrem com esse problema. A estimativa é de que 1% da população seja portadora da doença, o que no Brasil significa que pelo menos 2 milhões de pessoas são celíacas e no Paraná, mais de 100 mil pessoas. A estimativa que nós temos mundial é 1% da população, só que só 1 em cada 8 celíacos sabem que tem diagnóstico. Então tem 7 celíacos sem diagnóstico, sofrendo de outras patologias. No Brasil nós teríamos hoje em torno de 20 milhões. 20 milhões, mais ou menos. Nós temos no nosso banco de cadastro 2.200 celíacos no estado do Paraná, mas nós sabemos que esse número é infinitamente pequeno perto da real situação. E ainda na última terça, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência esteve reunida para discutir assuntos de responsabilidade da pasta. E quem acompanhou foi o repórter João Marcelo. A reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência, os membros da pasta analisaram 4 itens. Todos eles com ponto em comum. Projetos que tratam da inclusão de pessoas portadoras do transtorno espectro autista. Veja o que disse o presidente da comissão, o deputado Cobra Repórter. Nós tivemos aí 4 projetos discutidos hoje nessa reunião da comissão que defende os direitos da criança, do adolescente, da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Entre esses projetos, por exemplo, o acesso ao cinema para essas pessoas, inclusive com acompanhamento dos familiares. E também uma semana de conscientização aos autistas no Estado do Paraná. São projetos importantíssimos, né? Que realmente fazem com que essas pessoas tenham inclusão social em todo o Estado. Eu acho fundamental isso. Todos foram aprovados. E o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Adhemar Traiano, assinou um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado voltado para alunos do curso de Direito de todo o Paraná. Os poderes legislativos e judiciários estão juntos para levar aos estudantes de Direito de todo o Estado o conhecimento de como funcionam as duas instituições. O ato de cooperação, que marcou o compromisso com o novo projeto rolê cívico paranaense, teve a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, do segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, José Laurindo de Souza Neto, além de autoridades do Judiciário e equipe da Escola do Legislativo. Um momento marcante. A assinatura desse convênio, ela oportuniza os nossos jovens do interior do Paraná, das universidades, de poderem fazer aquele rolê cívico. É o que estabelece esse convênio. O que isso objetiva é trazê-los para aqui, para a capital, conhecer todo o funcionamento e a sistemática das ações do Poder Judiciário. Depois dessa visita no Poder Judiciário, eles virão para dentro do Poder Legislativo, também conhecer todo o processo legislativo, através de vídeos, da participação efetiva, presente com os senhores deputados. Eu acho que é um avanço que nós estamos tendo e caminhando para aquilo que todos nós desejamos, criar oportunidades para os nossos jovens do Paraná. O nome do projeto foi pensado para os jovens universitários e será feito em duas etapas. Uma iniciativa para aproximar a sociedade dos poderes públicos. Eles terão acesso, então, ao conhecimento de como funciona o Poder Judiciário Estadual. Em seguida, como funciona a Assembleia Legislativa. O propósito desse projeto é exatamente estabelecer uma nova relação do cidadão com o poder público, porque, através do conhecimento, ele vai perceber o caráter de serviço público trazido pelo poder, não só pelo Poder Judiciário, mas também pelo Poder Legislativo. Esse convênio que é firmado aqui com o Poder Judiciário, ele faz com que nós possamos articular, como outros programas que nós estamos trabalhando, por exemplo, a Geração Atitude, onde a gente trabalha de forma interinstitucional, garantindo uma amplitude em relação a essas ações de inclusão para a cidadania, que é isso que nós estamos fazendo com esse programa, no caso do Rolê aqui, que é justamente uma linguagem moderna, inclusive, para atrair o jovem, para conhecer melhor as instituições e, ao mesmo tempo, contribuir com suas opiniões, suas ideias e ver como funciona, de fato, os organismos de Estado. O projeto Rolê Cívico é dividido em duas etapas. Na primeira, as instituições de ensino superior vão receber um material de apoio da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça para que temas como a história das instituições, o funcionamento e as particularidades de cada poder sejam trabalhados em sala de aula. Em um segundo momento, os alunos que vierem a Curitiba participam de um tour guiado pelas sedes dos poderes, participam também de sessões de julgamento no TJ, de sessões plenárias na Assembleia e ainda de um curso sobre o processo legislativo. E na quarta-feira, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto de lei da Escola Sem Partido, que segue agora para a votação plenária. Membros da Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior discutiram em reunião o projeto de lei chamado Popularmente de Escola Sem Partido, de autoria dos deputados Ricardo Arruda e Felipe Francisquine. A matéria recebeu pedido de vista do deputado professor Lemos, que manifestou o voto contrário. Porque é preciso preservar a liberdade do estudante de aprender e a liberdade do professor de ensinar. Não pode fazer um patrulhamento desse professor e desse estudante. Porque dentro das escolas e nas nossas universidades, você precisa respeitar a diversidade, a pluralidade de ideias. E é bom que elas se apresentem. E é bom que o debate aconteça. Isto é importante para fortalecer a democracia no mundo inteiro. O relator do texto é o deputado Luiz Fernando Guerra, que deu parecer favorável à proposta, que depois de quatro reuniões, foi aprovada pela maioria dos integrantes da comissão. Meu voto relatório foi embasado no Pacto de São José da Costa Rica, na qual o Brasil é membro, ele defende o Pacto de São José da Costa Rica, onde entende que cada pai pode e deve educar seu filho de acordo com a sua própria ideologia. Então, eu entendo que a neutralidade é necessária. Foi nisso que eu me pautei no meu voto. E eu acho importante que o plenário, que é soberano, possa discutir esse tema tão importante, não só a nível do Estado do Paraná, mas a nível nacional. O nosso parecer é que a pessoa tem que aprender matemática, português, inglês, e as matérias curriculares. Fora isso, os pais ensinam. O pai pode ensinar a religião que ele quiser. A escola não tem esse direito, porque muitas vezes vai divergir. O partido, se os pais não têm escolha, não é a escola que vai colocar. Então, a coisa tem que ser neutra. Em casa, você ensina o que você bem entende aos seus filhos. É responsabilidade dos pais e não do professor. Já tem uma carga muito pesada o professor. Agora, o projeto segue para apreciação em plenário, onde vai ser avaliado pelos outros parlamentares. Nós fizemos o nosso papel pela comissão, exaustivamente, discutindo a respeito desse projeto de escola sem partido. Inclusive, uma audiência pública que lotou o plenarinho e mostrou que essa condução, dessa forma, ouvindo a população e também os nobres deputados, que puderam pedir, vistas, saber e poder questionar a respeito. Mesmo com pareceres e opiniões divergentes, essa discussão é o melhor caminho para que seja tomada a melhor decisão lá na frente. Nós estamos amadurecendo essa decisão. Agora vai para o plenário e tenho certeza que os 54 deputados vão saber apreciar e votar. Uma vez aprovado em todas as comissões pertinentes, eu vou pautar. Esse assunto, ele já tomou muito tempo e a definição é de plenário. Quem for a favor, vota. Quem não for, vota contra. Portanto, tão logo eu tenha essa informação definitiva, eu vou incluir na pauta com a maior rapidez do seu. E também na quarta-feira, uma audiência pública no plenarinho da Assembleia Legislativa colocou em debate o tema da Campanha Maior Amarelo, formas e meios para a redução dos acidentes de trânsito. Foram convocados para audiência especialistas em trânsito, representantes de diversos setores da sociedade e estudantes para um debate que interessa a todos, a redução do número de vítimas. Esta área de trânsito, de mortes, de lesões, de eventos que acarretam uma série de danos às vidas das pessoas, além evidente dos danos materiais, é muito importante. Maior Amarelo é, todo mundo sabe, é um evento que vem sendo organizado internacionalmente e que nós adotamos esta prática aqui na Assembleia também de fazer isso. E hoje estamos fazendo esta audiência, eu, o deputado Goura, que somos os proponentes da audiência, e vamos aqui ouvir a sociedade, ouvir as pessoas representantes de instituições importantes, nem precisa mencionar, que tem a ver com a segurança do trânsito. O Maior Amarelo é um movimento mundial criado em 2011 pela Organização das Nações Unidas para despertar a sociedade para o crescente número de vítimas no trânsito. A partir dessa data, houve uma diminuição, mas é preciso reduzir ainda mais o número de feridos e mortos. São mais de 2.500 pessoas que morreram, isso que a gente está falando, no momento de uma colisão, de um atropelamento, sem contar as pessoas que morrem posteriormente no hospital. E a gente sabe que é um grande número. Sem falar também das sequelas, das pessoas que ficam com mutilações, com ferimentos para o resto da vida. São vários fatores. É a imprudência dos condutores, é a falta de uma engenharia de trânsito que privilegie a segurança das pessoas e não a velocidade dos carros. Então, o que a gente precisa agora, é esse mês de conscientização, de discussão, de trazer o tema, a Assembleia Legislativa não está se furtando de participar ativamente da temática do Maio Amarelo, mas a gente precisa de políticas públicas. Não adianta a gente fazer grandes eventos, grandes audiências, se isso não se concretizar, não ter como consequência o aprimoramento de políticas públicas, de segurança viária, de segurança dos pedestres, de segurança dos ciclistas. As audiências públicas da Assembleia Legislativa são transmitidas ao vivo pela TV Assembleia e pelo Facebook, e a íntegra permanece à disposição no site da Assembleia, alep.pr.gov.br. Está aberto o prazo de inscrições para a quarta edição do projeto Parlamento Universitário. Acadêmicos de dez instituições de ensino superior vão ter a experiência de conhecer na prática o dia a dia dos deputados estaduais. Olhares atentos mostram que responsabilidade é o que não falta aqui. Dedicação teve de sobra. Muita gente vestiu a camisa e seguiu a risca o regulamento da casa. Discursos e propostas que deram orgulho. O Parlamento Universitário, projeto da Assembleia Legislativa do Paraná, mais uma vez abre as portas a estudantes do ensino superior e chega à quarta edição. As inscrições estão abertas. O prazo vai até o dia 24 de maio. Neste ano, acadêmicos de dez instituições vão ter a oportunidade de viver a experiência de ser um deputado estadual. O projeto vai ocorrer entre os dias 18 e 26 de julho. Para se inscrever, é necessário preencher a ficha de cadastro que já está disponível no site. alep.pr.gov.br barra Escola do Legislativo barra Parlamento Universitário. Podem participar do programa alunos da UFPR, da PUC, UniBrasil, Uninter, UniCuritiba, OPET, Universidade Positivo, UniOeste, UEPG e UEL. As atividades iniciam em 5 de junho. Na primeira fase, é feita a seleção dos deputados universitários e o treinamento dos inscritos. A divulgação dos escolhidos, tanto titulares quanto suplentes, acontece em 1º de julho. O cronograma a ser cumprido é extenso. Os acadêmicos têm até o dia 15 do mesmo mês para enviarem suas proposições. O parlamento vai ser instalado em 18 de julho, mesmo dia em que vai ser conhecida a mesa executiva, as comissões e o calendário dos trabalhos. Os estudantes ocupam as cadeiras até o dia 26. São dias intensos de muito aprendizado. O parlamento universitário vem com esse intuito, oferecer aos acadêmicos o conhecimento e a vivência das atividades políticas no poder legislativo. O projeto do parlamento universitário, para mim, é o projeto no sentido de despertar o interesse pela juventude, pela ordem política, é o mais importante do país. Nós já fomos premiados e ele é um sucesso absoluto, reconhecido, aprovado pelas universidades. Tenho recebido manifestações de apreço permanente em relação a esse projeto. Ficou interessado? Entre em contato com a sua universidade e descubra como vai ser o processo seletivo para a participação. Dê voz às suas ideias. O Dia Internacional dos Trabalhadores, comemorado no último dia 1º de maio, foi celebrado também durante uma sessão solene na noite de quinta-feira na Assembleia Legislativa do Paraná. Trabalhadores, lideranças e profissionais de diversos setores da economia estiveram juntos no plenário da Assembleia Legislativa. Durante a cerimônia foi entregue o prêmio Personalidades Empreendedoras do Paraná em reconhecimento pelos serviços prestados para a sociedade paranaense. Entre os homenageados estavam médicos, professores, policiais, sindicalistas, trabalhadores de organizações não-governamentais, donas de casas, servidores públicos e líderes religiosos. Nós temos em média de 70 a 90 pessoas que participam do projeto, não tendo a obrigação de ir todo dia porque é uma oficina e nós damos aula de artesanato para pessoas que têm câncer, depressão, para pessoas que estão desempregadas para gerar renda e jovens e adolescentes para tirar da frente das redes sociais, que às vezes é bom, mas também oferece muitas coisas ruins. E nós damos todo o material, damos as aulas, damos os lanches e temos alguns parceiros que contribuem com a gente. A proposição da sessão solene foi do primeiro secretário da Casa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, e dos deputados Paulo Litro e Michele Caputo. O trabalhador é a principal peça de toda essa engrenagem que move o nosso mundo, que move a nossa vida em sociedade. Então, essa homenagem, levando em conta o Dia Internacional do Trabalho, agora em 1º de maio que passou, é uma amostra que a Assembleia Legislativa do Paraná, que a Casa do Povo do Paraná, a Casa de Leis desse Estado faz. Agora, eu precisava a bem da verdade e da justiça, que mais do que nós proponentes, mais do que o conjunto de deputados dessa Casa, quem tem um grande mérito nesse trabalho, nesse reconhecimento de 25 edições, é o professor Walter e toda a sua equipe de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras que atuam na FOTRAPAR. Para os trabalhadores homenageados, este momento especial é uma recordação para toda a vida. A gente não faz para ter méritos, mas ter o trabalho reconhecido é saber que vale muito a pena, né? E o Dia Mundial de Baica ao Trabalho foi lembrado por cicloativistas com um café da manhã na chamada Vaga Viva do Centro Cívico em Curitiba na sexta-feira. E a TV Assembleia acompanhou a movimentação. O comerciante Adão usa a bicicleta há mais de 15 anos e aqui deu uma parada para um café e para falar sobre esse meio de transporte que tanto gosta. Sempre que vou ao centro da cidade, a qualquer local, eu me desloco a maioria do tempo de bike, né? E final de semana o meu prazer também é estar pedalando, né? O cicloturismo hoje, pelo risco dos acidentes que têm acontecido nas rodovias, nas BRs, nós temos se deslocado mais para a área rural. E o ciclismo está na veia do pessoal. O ciclista também tem que mudar a sua atitude, né? Então, colocar a sinalização. Agora a gente está com essas bikes aí, as elos, onde o pessoal não utiliza o capacete, larga em qualquer lugar. Tem aquele pessoal que é, por exemplo, o cego, né? A pessoa que tem a deficiência visual, ele se depara com essa bicicleta no meio da calçada. Então, tem esses contras aí que a gente tem que ir ajustando. Precisa um pouquinho mais de consciência? Consciência. Consciência de todos, de todos, né? Grupos de cicloativistas e todo o gabinete do deputado Goura distribuíram coletes reflexivos, informações e fizeram a contagem das bikes que cruzavam pelo local. Um dia onde a gente faz algumas ações para promover ainda mais essa cultura que eu acredito veio para ficar. O uso da bicicleta tem crescido em praticamente todas as cidades, né? E a gente está aqui colaborando com essa ação junto com outras organizações que promovem a bicicleta para comemorar realmente esse dia de bike ao trabalho. Bicicleta não é boa só para você, ela é boa também para a sociedade. Então, se eu estou pedalando, eu estou particularmente, eu estou economizando, eu estou ganhando saúde e estou deixando de poluir que o benefício é para toda a sociedade. Estou ocupando menos espaço das vias que também o benefício é para toda a sociedade. Então, a bicicleta ela é boa para o seu usuário e é boa para a sociedade em geral. A organização Bike Anjo fez uma pesquisa com mais de 1.500 pessoas em 205 cidades e constatou que, pelo menos, 37% dos brasileiros pedalam todos os dias até o trabalho e que outros 16% nunca experimentaram fazer o trajeto de bicicleta, mas que estariam dispostos a mudar. A falta de ciclovia é o fator que desencoraja mais de 46%. Eu acho que a bicicleta ela tem um papel muito importante nas cidades, né? Até no desenho das cidades, quando a gente fala em design também, né? Nesse processo de pensar a cidade e ir para a bicicleta, né? Uma cidade que ela seja mais adequada aos ciclistas, por exemplo, ela vai ser muito mais acessível também para cadeirantes, né? A gente vê muitas vezes o cadeirante utilizando da área de ciclovia devido à acessibilidade desse espaço, né? Então, quando a gente fala nesse processo, né? Nessa integração da bicicleta como modal também, quanto mais amiga da bicicleta for uma cidade, mais amiga de todo mundo, né? Uma pessoa vai poder empurrar um carrinho de bebê eventualmente numa área que seja mais calma, mais tranquila, que tenha menos trânsito, né? Então, a bicicleta ela é um ganho mesmo para quem não usa bicicleta e muitas vezes principalmente para quem não usa bicicleta. A pessoa, né? Que ainda não é ciclista, que ainda não usa bicicleta, muitas vezes ela não se sente convidada. A gente gosta de falar que o uso da cidade como um todo é uma questão de convite, né? Se eu tenho uma avenida muito larga, bonita, espaçosa, eu estou convidando as pessoas a virem de carro. Se eu tenho uma ciclovia bonita, bem iluminada, uma calçada larga, bem acessível, com espaço bom para caminhar, eu estou convidando as pessoas a caminharem, né? Então, esses convites eles são feitos pelo poder público ao pensar as cidades. Então, quem nós estamos convidando para estar nas cidades? Esse gostinho de liberdade, de sentir a cidade mais de perto e tantos outros prazeres que o ciclismo proporciona é um movimento mundial que atrai cada vez mais pessoas no Brasil. Olha, o Dia Mundial de Bike é o Trabalho começou na metade do século passado nos Estados Unidos e já está no Brasil e em algumas cidades. Aqui em Curitiba, o deputado Goura é um incentivador para que as pessoas usem cada vez mais a bicicleta, é isso? Todo dia pode ser um dia de bicicleta ao trabalho, de bicicleta à universidade, de bicicleta aos estudos, mas, especialmente hoje, hoje é o dia 10 de maio, é um dia mundial de conscientização sobre a importância da bicicleta para as cidades, da importância da bicicleta para a saúde das pessoas, dos indivíduos. Cada bicicleta é um carro a menos, a gente está falando de um uso racional do espaço público, então, é promoção de saúde, é promoção de segurança pública, só traz benefício e a gente quer incentivar cada vez mais que as empresas, as instituições públicas façam uma adesão a essa proposta, melhorando a infraestrutura de vestiários, de bicicletários nos espaços e nas edificações. Mudar a realidade de insegurança para os ciclistas é um desafio para os cicloativistas e para quem usa bike no dia a dia, como o Zé Carlos. Todos os ciclistas que estão passando por essa ciclovia aqui no Centro Cívico estão sendo chamados para esse café da manhã e também para receber o colete refletivo. Esse colete aqui, olha, que o Zé Carlos acabou de receber aqui, ele é refletivo e isso ajuda muito na segurança dos ciclistas. Ajuda ou não, Zé Carlos? Ajuda, ótimo. Você usa a bike para ir para o trabalho sempre, para o seu dia a dia? Dia a dia, para todos os cantos, faço o trabalho e também para o exercício, sou acostumado, eu adoro a bicicleta. Já sofreu algum acidente ou não? Não, nunca. Sempre fui por dentro dessa parte. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Agora, o coletinho refletivo ajuda bastante? Ajuda bastante. E vai aproveitar e tomar um café também? Opa, vamos, demorou. Para quem usa a bike no dia a dia, não há dúvidas que é preciso uma mudança de conscientização dos próprios ciclistas, dos motoristas e pedestres, mas principalmente dos gestores públicos. É um conjunto da sociedade como um todo. A gente tem que imaginar os indivíduos têm que exigir os seus direitos em relação ao uso da bicicleta, ou seja, lutar por mais ciclovias, mais ciclofaixas. Os bicicletários, como eu falei, mas também eu vejo os gestores, especialmente o poder público, têm que incentivar essa modalidade de transporte mediante políticas públicas. A maior parte das pessoas não usa bicicleta ainda no dia a dia em Curitiba, Maringá, Londrina. Por quê? Porque não se sentem seguras com o trânsito violento e hostil que nós temos nas nossas cidades. Então, é importantíssimo que o DETRAN, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, os órgãos do governo como um todo, junto com as prefeituras, promovam o uso da bicicleta de forma segura e que cresça cada vez mais a presença dos ciclistas nas nossas cidades. Aumentar a quantidade de quilômetros de ciclovias é um grande incentivo? É essencial. A gente tem que imaginar que muita gente não anda de bike porque sente medo de encarar esse trânsito. uma ciclovia, uma ciclofaixa, ela é uma forma de você estimular que mais pessoas andem. E eu lembro um dado muito preocupante de 2017 para 2018, a gente teve a divulgação desse número agora, aumentou em 47% o óbito de ciclistas. Então, isso exige do governo do Estado agora uma presença mais forte mediante políticas públicas. A gente está falando, por exemplo, aqui da Cândido de Abreu, que é uma avenida super importante do centro de Curitiba, da capital paranaense. Nós não temos nenhuma ciclofaixa, uma ciclovia na Cândido de Abreu. Ou seja, você tem 12 faixas para o automóvel, contando estacionamento e faixas de enrolagem, e o ciclista tem que se arriscar transitando no meio dos automóveis. Então, é importante criar ciclovias e criar ciclofaixas também. É uma luta diária dos ciclistas, de quem usa bicicleta, e de vocês, cicloativistas, para que as políticas públicas sejam melhoradas nesse sentido. É, eu, pessoalmente, estou desde 2004 aqui na capital paranaense lutando para a gente ter uma política séria. fui vereadora em Curitiba, onde também pautamos muitas ações, projetos de lei, requerimentos em relação à bicicleta. E agora, como deputado, a gente está tendo essa articulação com o DETRAN, com os órgãos do Estado, para que tenhamos uma política estadual de promoção do uso da bicicleta. E vamos saber agora sobre a programação da Assembleia Legislativa do Paraná para a próxima semana na Agenda da LEP com o repórter Sara Hirtal. Sara? Olá, veja agora como fica a agenda da Assembleia Legislativa do Paraná nos próximos dias. Na segunda-feira, 13 de maio, às nove da manhã, tem seminário com o tema Violência nas Escolas no Plenarinho da Casa, uma proposição da deputada Luciana Rafaim. Já às duas e meia, durante o grande expediente da sessão plenária, os deputados acompanham a apresentação do Balanço Social do ano de 2018 sobre a atuação da Caixa Econômica Federal do Paraná, uma proposta do primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli. Terça-feira, a partir das nove e meia da manhã, tem audiência pública. Proposta pelos deputados Paulo Litro, Emerson Bacil e Goura, a reunião vai discutir o projeto de lei 186 de 2018, que proíbe o uso de canudos e copos de plástico em determinados locais. O evento vai ser no auditório legislativo. À uma e meia da tarde, os membros da Comissão de Constituição e Justiça se reúnem, também no auditório. Quarta-feira, dia 15, às nove da manhã, tem audiência pública sobre saúde mental na Assembleia Legislativa. O encontro, proposto pelo deputado Dr. Batista, vai ser no plenarinho da casa. Quinta-feira, às nove da manhã, a Escola do Legislativo realiza no plenarinho da LEP o curso de Finanças Pessoais. Na sexta-feira, dia 17, o curso continua, às nove horas, no plenarinho. Já às duas horas da tarde, no Centro Pastoral da Paróquia Nossa Senhora da Luz, em Clevelândia, tem audiência pública proposta pelo deputado Tadeu Veneri. na pauta, regularização fundiária de áreas da massa falida ou VEPAR e outras ocupadas nos municípios de Clevelândia, Honorório Serpa, Mangueirinha e Palmas. E esse foi um resumo com as principais notícias que movimentaram a Assembleia Legislativa do Paraná na última semana. Mais informações sobre o Legislativo paranaense estão lá no site alep.pr.gov.br, também no canal da Assembleia Legislativa no YouTube e nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.